A Páscoa é uma celebração muito especial, cheia de ritos, de símbolos e de significado. Por isso eu pergunto a você, você sabe o verdadeiro sentido da Páscoa? Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre os ritos e o que significa a Páscoa. Quem sabe o que é a Páscoa? Levanta a mão. Deixa eu ver. Você sabe o que é a Páscoa? O que é a Páscoa? A ressurreição de Jesus. O que é a Páscoa? Ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus. Isso é a Páscoa. Jesus ressuscitou. Vamos lembrar então de dois símbolos da Páscoa especial, hein? O que você está esperando ganhar no Domingo de Páscoa? Ovo. Um ovo? E você, o que você está esperando ganhar no Domingo de Páscoa? Ovinho de Páscoa. Um ovo de Páscoa? Você também vai ganhar um ovo de Páscoa? Sim. Sim. Você também, Bernardo, vai ganhar um ovo de Páscoa? Ganhei. Você já até ganhou o ovo de Páscoa? Agora olha para o padre, presta atenção. O ovo de Páscoa é um dos símbolos da Páscoa. Por quê? Mas por que a gente ganha ovo na Páscoa? Por que o ovo é um dos símbolos da Páscoa? Olha para mim, para todo mundo entender. Você já viu lá na roça, lá na casa do vovô e da vovó, quando coloca aquele ovo para chocar, o que é que nasce de dentro de um ovo? Um coelho. Um coelho de dentro do ovo? O que é que nasce de dentro de um ovo? Galinha? Isso. O que é que sai de dentro do ovo? Um pintinho. Um pintinho. E também o pintinho. Agora olha só, de dentro do ovo nasce um pintinho. Então lá de dentro sai uma vida, não é? O pintinho não é uma vida? Não é um ser vivo? O ovo é um dos símbolos da Páscoa. Páscoa, porque assim como Jesus ressuscitou e saiu de dentro do sepulcro, não é? Quando ele estava morto, ele deu vida nova a todos os cristãos. Por isso que no dia de Páscoa nós também ganhamos ovo, para simbolizar a vida nova que nós recebemos com a ressurreição de Jesus. Agora o segundo símbolo da Páscoa que eu quero ver e o Joaquim está... Joaquim, o que é isso aí na sua mão? O que é isso? Um coelhinho. Você sabe por que o coelhinho é o símbolo da Páscoa? Nós vamos aprender agora. O coelhinho é o outro símbolo da Páscoa. Sabe por quê? O coelhinho, ele tem a capacidade de ter muitos filhotinhos. Ele tem vários filhotes de uma vez. Então, quando Jesus ressuscitou, começaram a ter muitos cristãos, muitos seguidores do Evangelho. Assim como o coelhinho pode ter muitos filhos, muitos filhotinhos. A Páscoa, então, a ressurreição de Jesus trouxe muitos e muitos seguidores, muitos e muitos cristãos que acreditaram nele e começaram a seguir Jesus depois que ele ressuscitou. Os primeiros cristãos escolheram o coelho, o coelhinho, como um dos símbolos da Páscoa. O terceiro e último símbolo da Páscoa. Então, nós falamos que a Páscoa é a ressurreição de Jesus. Sim ou não? Sim. Nós falamos o porquê que a gente ganha o ovo, sim ou não? Sim. E nós, agora, então, o último símbolo da Páscoa para a gente não esquecer e guardar na cabeça e no coração. O símbolo da Páscoa é a vida nova. A Páscoa é a ressurreição de? Deus. Isso. Quero ouvir você. A Páscoa é a ressurreição de? Jesus. A ressurreição de? Jesus. Jesus. A Páscoa é a ressurreição de? Jesus. Isso. A Páscoa é a vida nova. Quem fazia coisas erradas depois da Páscoa não vai fazer mais. Quem desobedecia o papai e mamãe, quem falava palavrão, quem brigava na escola, quem cingava os colegas. Nenhum de vocês aqui faz isso, nenhum de vocês aqui faz isso, né? Eu sei que não. Na minha escola, eu fico caladinho na hora de dormir. Isso mesmo. Não briga na escola. Fica caladinho na hora de dormir. E quem fez coisas erradas depois da Páscoa não vai fazer mais. Agora nós vamos olhar todo mundo lá, lá pra câmera, todo mundo, e eu vou contar até três e todo mundo vai falar assim, Feliz Páscoa! Vamos, combinado? Um, dois, três, Feliz Páscoa! Tchau pessoal, boa Páscoa! Aleluia, Jesus ressuscitou. É Páscoa, meu filho. E eu desejo a você a vida nova, as graças, bênçãos que a Páscoa nos traz. Nós não cremos em um Deus morto, mas cremos em Jesus vivo e ressuscitado. Por isso eu quero deixar a você esta mensagem de Páscoa, na certeza de uma vida nova, de uma transformação, que tudo aquilo que na nossa vida não foi bom, que tenha sido levado junto ao túmulo de Jesus, para que agora na Páscoa renasça um tempo novo, uma vida nova. Quero abençoar você, e que nesta oração você e a sua família reencontre esta grande alegria de celebrar o mistério da ressurreição de Jesus. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Pois aquele que mereceste trazer em vosso seio, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que chegue até você, aonde quer que você esteja nos acompanhando, a sua família, o seu trabalho, esta vida nova que a Páscoa nos traz, a bênção e a proteção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz Páscoa.